Bom, temos agora algo inovador. Ontem eu fui na CBN e o jornalista Milton Jung me perguntou, Fidel, você está querendo fazer esse negócio de centro administrativo novo, não sei o que, não é gastar muito dinheiro? Eu falei, olha Milton, verdade, nós queremos que os conselhos representantes do bairro discutam, claro, os orçamentos participativos. Mas o muito mais forte, o muito mais importante, a meu ver, é nós construirmos, e depois vamos voltar aqui. Um centro administrativo, um passo municipal é a secretaria de volta onde tem a cracolândia. Aquele não serve para nada, a não ser drogas. E não vamos conservar nada, porque aquele já não tem nada para conservar. O que a prefeitura precisa efetivamente é fazer um centro administrativo definitivo, onde as pessoas possam se dirigir, pagar os seus impostos, resolver essas questões de saúde, educação, transporte. Independente de termos as áreas administrativas dos centros de bairro, nós temos que ter um passo municipal. São Paulo muda toda hora. Uma hora está no Palácio de Dússia, agora está no Matarazzo. Por que São Paulo pode fazer o que Rio, o que o Juscelino fez? Tirou tudo do Rio de Janeiro, porque lá estava. Palácio do Catete, no Catete, a Secretaria, o Ministério do Tal em Copacabana, o Ministério do Tal em Torreca, o que ele fez? Reuniu tudo em Brasília. São Paulo também, para dar ao ser da cidade nova vida, reurbanizá-la, inclusive, com atensamento populacional. Muitos funcionários podem muito bem morar na região e, naturalmente, que as construtoras irão construir mais prédios de habitação. É a maneira melhor que, honestamente, nossa equipe de projetistas viu como refazer a revitalização de São Paulo. Não é só pintar os prédios, não, gente. E isso aí é exatamente uma bela ideia que eu gostaria, se não ganharmos, não é? É bem difícil? É, mas não é impossível. Nós poderíamos muito bem propor para o próximo prefeito que iniciasse uma obra para que outros possam construir. O importante, gente, que não é o voto na UDA, não é importante só, não. O importante é que as ideias vençam, as ideias ganhem. Me perguntaram, as ideias só teve 100 mil votos na eleição, 20 mil votos, você nunca ganhou? Eu falei, bom, até um presidente aqui insistiu oito vezes. Ganhou, não é? E também, as ideias vencem. As ideias, vocês viram aqui, quatro ideias que eu já coloquei, já copiaram, já estão fazendo e o voto sai ganhando por isso. Nós não damos a política apenas para nos aproveitarmos da política, mas aproveitávamos para minorar as injustiças, colaborarmos com a sociedade. Foi um político vocacionado para isso. Ganhando ou não, as ideias ganhem.